Bruna Marquezine agradece Neymar e aceita convite para jantar? Entenda tudo isso agora, mas antes, se você é novo ou nova por aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade, deixe o seu like e já compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Se você é fã do casal Brumar, já deixe aqui nos comentários a sua nota pra eles de 0 a 10. Meus amores, Neymar se despediu da Liga dos Campeões na última quarta-feira sem balançar as redes. Pois é, gente, foi a primeira vez em sua carreira que o jogador deixou a principal competição de clubes do mundo sem marcar um gol sequer. Ao todo, pessoal, o brasileiro soma 9 participações na Liga. O recorde de Neymar, meus amores, aconteceu na temporada 2014-2015 pelo Barcelona, né, que foram 10 gols que ajudaram o time espanhol a faturar o título na época. Inclusive, pessoal, alguns fãs do casal Brumar, né, chegaram a insinuar que nessa época o Neymar ainda namorava Bruna Marquezine e por isso, né, ele tinha um desenvolvimento melhor. E que agora o que falta pro Neymar é a volta do casal Brumar. Vocês concordam, pessoal? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E enquanto isso, pessoal, como falamos no vídeo de ontem, Bruna Marquezine entrou para o novo filme da DC, né, O Besouro Azul, e essa é a primeira vez que uma produção da DC terá uma personagem latina como protagonista. Marquezine, meus amores, se emocionou muito com essa conquista e ela interpretará a protagonista feminina Penny na história. E o filme, gente, tem estreia prevista nos cinemas em agosto de 2023. E após, pessoal, a Bruna Marquezine compartilhar com os seus seguidores nessa notícia maravilhosa no seu Instagram, alguns fãs do casal Brumar chegaram a insinuar que o Neymar, gente, teria parabenizado a Bruna Marquezine e que ela teria agradecido e aceitado o convite dele para jantar. Mas até o momento, nenhum dos dois se manifestaram sobre esse assunto. Mas e aí, meus amores, vocês acham que realmente o Neymar convidaria a Bruna Marquezine para jantar? E ela aceitou? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, pois é muito importante pra gente. E esse foi o nosso giro de notícias de hoje. Obrigada a você que ficou até aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.